Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada, e hoje temos aqui mais um guia 100% das conquistas 1000G, e não só apenas 1000G, temos 2000G desse jogo aqui que é o Green Indie, esse jogo aí tá de graça pessoal, 100% gratuito aí, e esse jogo é publicado e desenvolvido aí pela Desert Water Games e Evil Charm Games, e vai levar mais ou menos aí 40 minutos a 1 hora pros 2000G, e além disso pessoal, vocês conseguem baixar duas versões desse jogo, tá? Uma versão para Xbox One e outra para Xbox Series, e nisso aí vocês podem fazer 2000G em cada uma delas, tá? Beleza? Então aqui vamos dar um New Game, esse é um joguinho made farm aí, AFK, temos conquista aí de você fazer tantos upgrades, tantos rituais, alcançar tantas zonas, coletar tantas coisas, matar tantos inimigos, e no início vai ter um tutorial aí te ensinando sobre o jogo, aqui tem a barrinha de energia, tá? Se você apertar aí, ficar clicando e apertar o A, o boneco aí vai andar mais rápido, vai começar também a atacar mais rápido, e toda vez que vocês fazem isso, vai consumindo a energia, a energia recupera automaticamente, e quando vocês verem esses bichinhos voando, destrói eles, tá? Temos uma conquista aí de destruir 20, e tem uma conquista aí também de você clicar 500 vezes, vocês vão pegar isso naturalmente apertando o A, quando a gente upar de nível, podemos colocar pontos de skill, pra facilitar um pouco as coisas, e deixar também um pouco automático, tá? Quando vocês tiverem rubi suficiente aí, que seria o dinheiro, vocês conseguem aí fazer o upgrade na sua arma, vai matando os inimigos aí, que a gente vai ganhando XP pra upar de nível, e tem conquista aí de você alcançar a zona 10, a gente ainda tá aqui na primeira, e algumas coisas assim como esse lugar aqui, fogueira, recupera essa barrinha de energia, tá? E aqui no upgrade, você pode colocar aqui no máximo, pra toda vez que você clicar ali fazer o máximo de upgrade, e aqui a gente vai ter o nosso primeiro boss, que é o campeão, o champion, e assim que você matar ele, já vai te dar aí sua primeira conquista, e conforme a gente mata esses bosses, a gente vai ganhando umas velas, tá? Tem conquista aí de você coletar um total de 100 velas, conforme a gente avança no jogo aí, pode ficar mais fácil depois, coletar isso. Já pipocou aí a nossa primeira conquista, e quando você chegar no determinado momento aí do jogo, uma parte que vocês não conseguem passar, estiver muito lenta, a gente pode fazer um re-up, tá? Que é o ritual que chamam aqui no jogo. Como vocês podem ver que eu acabei de upar de nível, vai aqui em personagem, distribui um ponto aí de skill, você vai aqui nessa partezinha de força, vamos colocar aqui um, e depois vamos colocar aqui, ó, a primeira habilidade, e depois daqui de cima. E com isso aí, toda vez que a gente matar o inimigo, já vai ganhar um pouquinho de energia, tá? E essa skill, se você apertar pro D-pad do lado, e apertar o X, você vai ativar ela, tá? Porém, tem que estar com 100 de energia, espera sua energia encher. Ela faz você causar mais dano, e também atacar aí mais rápido, se movimentar mais rápido, enquanto tiver energia, até a energia zerar. Aí pode facilitar um pouco o jogo. A gente já tá aí na zona 1, a gente começa da zona 0, e quando sua energia zera, aí seu personagem para de atacar um pouco, e volta a recuperar a energia. Conforme a gente upa mais nível, pode distribuir naquele ponto lá, de toda vez que você matar o inimigo, gerar tanto de energia, tá? Pois aí fica mais fácil. O início sempre é mais difícil mesmo, ele dá pouco dano, mas depois que a gente fizer os re-up, a gente vai poder distribuir uns pontos extra aí, pra começar já com tantos de dano, coletar tantos rubis. E aqui tem essas quests, ó, que vai ser matando inimigos, campeões, vai te dando os cristais ali, que a gente pode depois utilizar pra algumas coisas, como comprar a chave pra baú, ou comprar outras armas, pode equipar mais de uma arma. Usa aí sua skill sempre que puder, e ganhando ponto, distribui mais pontinho aqui, ó, bota um em cada. Ganhei 3 pontos agora. Depois a gente recupera mais energia dos inimigos, também causa mais dano e tem mais velocidade aí dessa skill. Já estamos aí na zona 2. Vocês podem ver que os inimigos já estão me dando mais energia, ó, cada um deles que eu mato. Já vou usar a skill novamente. A skill fica muito mais fácil. Então vocês podem ver que eu tô pegando algumas energias extras no caminho, dos morcegos, das fogueiras, dos totens. Com isso aí a skill às vezes nem zera. A gente consegue avançar mais rápido. Já vamos upar novamente. E aqui já vai dar outra conquista aí, ó, dos 500 cliques. Como eu disse, você ficar apertando aí, isso aí vai pegar naturalmente. Já tô quase o pano de nível. Já vou colocar mais uns pontinhos aí de skill. Colocar mais um pouquinho na nossa habilidade. Beboi aí um em cada. Já tô ali com quase 10 velas. E quando você tiver com 10 velas, vocês podem fazer um ritual, tá? O ritual é aqui, ó. Só faz quando você tem 10 velas. Com isso aí vai resetar seu nível, vai resetar a zona. Mas por enquanto a gente vai avançar um pouco aqui. Até onde dá. Pra tentar pegar mais um pouquinho de vela. As zonas vão ficando bem mais difíceis. Tá lupando aí sua arma sempre que puder. E assim que você upar pro nível 5, já vai te dar também outra conquista. E quando você chegar na zona 5 também, você já vai ganhar mais uma. Temos conquista de chegar até a zona 10. Porém, a gente não vai conseguir de primeira. Que demora muito. Então, o mais adequado vai ser depois fazer um re-up aí. Que é o ritual. E aqui já deu a conquista aí também de upar pro nível 5. Aqui se vocês quiserem distribuir mais pontos nesse negócio de energia. Pra quando matar um inimigo te dar tantos de energia é bom. Já peguei mais algumas velas do campeão que eu matei. Já completou mais quests, ó. De matar tantos inimigos. Vocês podem ver que a skill dura bastante tempo quando a gente tá bem upado. Pegando mais ou menos aqui, ó. Os inimigos já vai tá com bastante vida, tá? Então aqui nesse ponto a gente pode fazer já um ritual. Vocês já devem ter umas 20 velas. Então aqui a gente vai nesse símbolo de ritual. Vai utilizar aí. Assim que você fizer o primeiro já vai te dar aí uma conquista. Temos que fazer um total de 5 ritual. Não tenta avançar muito ali. Porque senão vai ficar demorado, tá? Fazendo o ritual a gente volta aí da primeira zona. Já vai te dar a conquista aí do primeiro ritual. E com isso também a gente pode agora distribuir uns pontos, tá? As velas se tornam aquelas pedras ali. Com isso você pode aumentar aqui algumas coisas. Como dinheiro. Você ganha a experiência do inimigo. E outras coisinhas aqui. Além disso aqui tem um marketing. Que vocês podem comprar também algumas coisas. Como chave de baú. E essa primeira chave que custa 20, tá? Já vou comprar ela. Com essa chave a gente pode comprar ali um baú. Tem outras coisas aqui que a gente pode comprar depois com os cristais também. Quando você compra aquelas quests, tá? Agora a gente vai lá no baú. A gente pode abrir esse daqui. Assim que você abrir aí também o primeiro baú já vai te dar aí outra conquista. O baú é aberto. A gente tem que abrir um total de 5, tá? Agora a gente vai tentar aí já fazer outro ritual. E vocês vão ter ganhado aí alguma coisa. Como arma. Vocês podem equipar aí. Para ficar mais forte. Quando vocês liberar tantos conquistas. Vai ter um outro baúzinho aqui nessa parte. Vocês podem pegar aí gratuito. Esse já é o segundo. Vai te dar aí mais alguns recursos. Armas e tal. Pode pegar. A gente tem que pegar também as outras armas. Para fazer o upgrade na nossa. E aqui tem esses itens aqui. Que vocês podem colocar nas suas armas, tá? Para você apertar o craft aí. Vai ter umas opções aqui. Vocês podem fazer o upgrade. Charme. A sua arma tem que estar na bolsa, tá? Para equipar eles. Para você abrir aí. Tirar o item ali do local. Para essa bolsa aí. E lembra aí de ficar de olho também no jogo. Porque a gente já está upando. Já começa a pegar algumas coisinhas. Pode ver qualquer arma aí. Que vocês quiserem fazer o upgrade, tá? Isso aí. Vou pegar essa daqui. Vocês podem colocar o item em cima dela. Aqui na parte do craft. Armas geralmente tem dois slots. Algumas tem três. E vocês escolhem qual colocar. Que vocês quiserem. Aqui já não tem slot nenhum. Bem. Agora a gente pode retornar as armas ali. Para o local delas. Lembra aí de fazer o upgrade. Vocês podem ver que está bem mais rápido agora também. Matar os inimigos. Vai ficando mais fácil. Isso porque eu ainda nem distribuí pontos ainda. E quando a gente fizer mais ritual aí. Vocês podem distribuir em pontos aqui. De dano inicial. Quando a gente subir uns pontos ali. Vamos enchendo esse negócio de baú aqui. Para depois pegar alguns deles. Não precisa ter muita pressa aí. Para algumas coisas, tá? Vocês vão acabar aí conseguindo uma hora ou outra. Boa noite. E aí E aí Aqui completou mais uma quest Tá aí 10 campeões Vocês podem ver que eu já tenho 13 cristais Vocês podem usar esses cristais pra abrir baú aqui se quiser, tá? Em caso aí vocês não conseguirem abrir de outras maneiras Cristais ajudam um pouquinho Vocês podem simplesmente ir lá no shopping comprar algumas coisas com eles Como armas E outros itens aí Tem as poçõezinhas também que vocês podem usar E aí E aí Se vocês pegarem essas poções aqui vocês podem usar também Algumas delas aumenta a força Restora energia Entre outras coisas aí E aí E aí E aí E aí Já o pé de nível Já vou distribuir mais uns pontinhos aqui Já deu a conquista aí de matar 20 daqueles bichinhos que ficam voando, tá? Eles vão pegar isso aí naturalmente Coletamos aqui mais uma quest Já chegamos aí basicamente aonde a gente tava antes É que eu falei pra usar o ritual Se vocês quiserem aqui usar o ritual novamente vocês podem, tá? Aqui já fica demorado mesmo Normalmente depois que a gente faz alguns upgrades iniciais Que a gente consegue passar aqui Aqui eu vou fazer outro ritual pra não ficar demorado Esse já é o segundo Temos que fazer um total de 5 Então não se preocupe em fazer quantas vezes quiser E agora aqui a gente pode distribuir uns pontos aí em outras coisas Como aqui pegar mais rubis e tal E aumentar o dano inicial Lembrando que a gente tem que chegar na zona 10 Vai uns 3 a 5 ritual mesmo Que a gente vai utilizar aí pra chegar nessa zona E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 É só você fazer aí. E nisso vai te dar aí também uma conquista. A gente fazer o piglade na arma. Vamos lá. 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 Se vocês quiserem usar aí para abrir baú, pode, tá? Ou pode usar lá no shopping aí para comprar alguma coisa que vocês querem. Qualquer uma das opções aí dá bom, não tem problema. Vocês podem ver alguma coisa no shopping que interessa a vocês. Eu vou usar para abrir baú mesmo. Lembrando que tem que abrir um total de baú. Aqui eu já ganhei mais uns negocinhos ali para upar mais meu personagem. E lembrando que esses negócios também vocês podem comprar aqui algumas armas, tá? Algumas coisas aí que podem te ajudar. Lembrando que é totalmente aleatório também essa parte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu já distribuí mais uns pontinhos na força inicial, nos pontos de rubi, a gente tá aí depois pegando outro baú. Vai tomar as quests. E aí E aqui já deu a conquista aí agora de matar 25 campeões. Vai pegar isso aí naturalmente. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou fazer outro ritual aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.